Qual que é a rua principal? A rua principal de onde vocês vieram Então onde nós viemos Que excursão é essa? Só tem uma pessoa na excursão Tem que pegar os alunos ainda É excursão particular É excursão particular Ah então vai aí na frente aí Pode descer Não peda puta Vai eu te espero aqui Mas vai rápido Não eu te espero mas vai rápido Vai rápido Vai rápido A excursão vai buscar vocês Não eu quero Não você não falou que é ir no banheiro Olha o que que eu fiz Olha pra frente do caminhão Olha o outro aqui Olha o outro aqui Não deu Vai logo aí Vai logo voar Eu tô morrendo Ai ai Eita porra Tchau Dodô Filha da puta Cadê tu aqui? Ô mato eu me atupe lá vei Não vou nada porra Que o Tessa falar isso aqui É vai tenta pra você ver Eu morri tá Vai logo mano a polícia aí Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu vou explodir esse helicóptero Vai lá bosta Mija aí coloca a roupa pra fora e mija aí Ah Ah Eu vou vir aí você então piloto Mentira Outra aqui ó o helicóptero Tirei a polícia Mano você viu que o helicóptero quase se beijou né velho Eu vi Ah Ô tio Aquele cara eu não queria deixar ele no banheiro Eu te deixei mas você foi Você não quis Tu foi ele pra mim Seria uma pena se eu atirasse né Seria uma pena se eu te demitir se mandasse um exército em cima de você né Eu matava todo mundo Mano sobe isso moleque Calma aí deixa eu Deixa eu Oh Eu quero tomar vinho e champanhe O killer não tá gravando né então eu não vou Lógico que eu tô Me tira dele Lógico Quer apostar? Quero Beleza Aposta continuando Vai gravar agora Pera aqui tem que ativar o fraps dele Tem que abrir uns três Mano eu tô gravando faz muito tempo Eu vou passar pelo ponto da ponte É É Não dá porque eu tô tomando champanhe e não consigo ver Eu vou passar aqui Foda-se Eu não vou não Eu não vou não Eu duvido Vai logo Matheus Vai explodir isso Eu tô falando Que exploda Exploda Vai 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 dar merda Mano vai logo vai dar certo Vai dar certo Não vai dar errado Não eu sou negativo mesmo vai 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 Ai 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 Calma deixa ele respirar aqui Olha o avião Olha o desgraçado Dá tiro nele Eu tô tentando Ai 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 Vamos beber champanhe enquanto a gente se fode Vai logo Matheus Calma Deixa eu beber champanhe Sai daqui De nada Opa Peguei a munição explosiva do Dodô Se tivesse Você quer sentir o poder de me ligar ou Não não obrigado O que? Não eu ia te dropar mano Ah tá então então pra me dar Não não agora já era Ah vou te atropelar Mentira se eu te atropelar você vai me matar Eu vou te atropelar Vem um aqui na vanzinha ofensi... Esse aqui que é esse aqui na frente Tá me ofendendo Vem aqui na vanzinha que não faz mal nenhum a natureza e nem aos outros Mano deixa o Dodô ai véi Tá toa no cu É no cu Vamos na vanzinha Vai logo entra logo Eu não consigo que você ta mexendo Fala onde nós vamos senhor Nós vamos para casa Ah eu não quero fazer missão eu quero zoar Mano eu só quero ir no banheiro Então tá Ô Matheus deixa ele no banheiro Vai para ali no matinho Calma ai vou parar no banheiro ali Ó essa granada ai Dodô Eu to vendo essa granada Então tá para no matinho Vai logo Dodô Vai rápido que a policia ta vindo É ali embaixo Tá aqui na ponte mesmo ta certo Não é aqui não Eu já mijei Pera ai Caralho O Dodô sabe o cálculo pra ele explodir o carro Mano vai logo no banheiro Então até o bora mano vai Ai ai vai vai Eu já coloco tulee sudo Você não vai vasando não Não vão man Vai no banheiro vai no banheiro Vai no banheiro Vai rápido rápido no Banheiro vai 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 tchau Pronto, quando cê voltar pra casa, cê fala Olha ele, ó, pausando o negócio Vai usar o mod menu, teleporte Ah, saiu, agora é só nós dois, Matheus Então vamos, agora vamos fazer as missões aqui Pronto, agora... Ah, Lula, nossa, cê viu isso? Meu Deus Pô, cê saiu porque quis, ninguém mandou Eu vou entrar Ah, até então Mas quando eu tava aí, todo mundo falou O que ele falou, ah não, eu quero zoar Aí quando eu saí, ele quer fazer missão Não, eu não falei nada O Matheus falou mal Que isso, mano, o caminhão tá empurrando a viatura Ele tá defendendo a gente Ah, tá Ah, tá Os caras As viaturas derrubam o caminhão lá longe, lá embaixo Eles encurralham longe Gente, gente, cê já viram aquele vídeo lá Tem uma criancinha que tá parada e tá vindo uma outra Que tá aí, que tá aí sempre um daqueles velotróis eletrônicos, sabe? Que andam sozinho Não, não E aqueles que parecem um caminhão Não, não, sei não Então, a criança que tava lá parada Vamos soltar uma loja, Matheus, vamos soltar uma loja Até a morte Calma aí, calma aí, vamos soltar essa aqui Não, tem uma ali embaixo, aquela ali embaixo Vamos aqui também, pô Aqui não tem como Tem sim Tô entrando Vamos lá, então Vamos chegar na... Abre essa porta aí, vai, vai, vai Vai, vou soltar de sniper Pega o dinheiro aí, pega o dinheiro, pega o dinheiro ali, vai Cês vão fazer missão ou vão zoar? Vamos zoar, pô Cês tá fechado, não dá pra zoar Já arrombou, vamos pra próxima Mata a mulher Porque eu sou machista Mentira, eu não sou machista Ah, ué, naquilo, é flagging Cê é depressivo, homossexual Foda-se Aqui, ó, vem pegar o dinheiro Evolveramente quem? Meu, não sei Foda-se O tamanho Bora, bora Bora, 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 bora Ô, gente, gente, gente Bora, bora imitar um bando de jogador Fuga, fuga, fuga Fuga da prisão E aí, gente Que? Bora, ô, primeiro me convide Ô, me convidei pra entrar na sessão Deixa eu convidar Tu entrou aqui já, ô Não entrei não Entrou assim Não dá pra te convidar não Se fode Entrar na... Na... Negócio Ô, tem uma lojinha na frente Vamos assaltar ela É o estilo... GTA V de Playstation 3 Level 1 Gente, gente Bora fazer o seguinte Ô, Killer Cê vai... Você vai imitar uma... Não Ô, Matheus Cê vai imitar um... Vamos imitar... Ô, ô, Matheus Vamos roubar o estilo GTA V de Playstation 3 Com pistola Ah, pera aí então Aqui, ó Com pistola normalzinha mesmo Ah, pera aí Pera aí, eu não tinha... Eu tinha... Ih... Ih... Passou a grana aí Vai, vai, vai logo Sem tempo, vai, vai Sem tempo, vai, vai logo Vai, vai, vai Tô demorando muito desse caixa aí Vai logo, uou, uou Vai isso, isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cê acha que eu tenho tempo pra isso? Vai logo, mano Dropa esse dinheiro logo Isso, boa Muito bem, muito bem, muito bem Ele fugiu Não fugiu, não Ele não dropou O meu quartinho Pronto, pronto, pronto Eu vou roubar e chiquei Ô gente, eu vou roubar A polícia tá vindo, mata a polícia Não, 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 vamo entrar aqui ó Vem entrar no caburão aqui já Vambora, vambora, vambora Caburão Música